Esse bichinho tem só um dia de vida. Ele vai ficar nesta espécie de incubadora por 40 dias. Olhando assim, nem dá pra acreditar como vai ficar todo exibido daqui dois anos, quando estiver adulto. Mas com essas penas, quem não iria se exibir? Mas tanto exibicionismo pode dar problema. Por isso, melhor manter os machos separados. Quando a gente tem muitos machos no mesmo recinto, aumenta a chance de ter uma briga, de um animal querer deixar o outro submisso, não comer. E às vezes pode ficar fraco e até desenvolver alguma doença que não é o legal. Nesta chácara, em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, os viveiros têm 15 metros quadrados, onde ficam três pavões. É bom que o recinto tenha uns dois metros de altura ou mais, para as penas não baterem na grade. Robson é o caseiro da chácara e cuida dos bichos. Segundo ele, os pavões não dão muito trabalho. E o manejo é fácil. É dar a ação de manhã, trocar água todo dia e limpar. Só. Só isso? Só isso. Simples, simples. O único cuidado mais especial é na hora da cria, porque a pavoa não quer saber de chocar os ovos. Ela é um pouco assim, não é uma mãe muito cuidadosa, né? Não, o ideal seria colocar o no peru, embaixo da perua, ou na chocadeira. Na chocadeira elétrica. Porque a pavoa mesmo não quer saber de cuidar do filhote. Não, não. É muito difícil. Na chocadeira elétrica, os ovos ficam por aproximadamente um mês em temperatura de 45 graus. Por ano, cada fêmea põe em média 15 ovos. Com um ano de vida, eles já estão deste tamanho. Eles vivem cerca de 15 anos e costumam ter boa saúde. Mesmo assim, é preciso ficar atento. Todas as doenças que os pavões pegam, as mais comuns de serem encontradas são as verminoses. E são fáceis de ser combatidas se a gente tiver a precaução de fazer o exame de fezes, rotineiramente, para poder identificar se tem algum parasita. Agora, na primavera, na época do acasalamento, os machos tentam conquistar as fêmeas pela beleza das plumas. Elas, as fêmeas, são bem mais discretas. Não tem esta cauda comprida. Geralmente, quem compra pavão já leva o casal ou duas fêmeas e um macho para começar a criação. Na chácara, foram vendidos 10 casais só no mês de outubro. Cada casal de pavão vale, em média, R$ 1.500. O preço varia de acordo com as cores das penas. E quem criar estas aves ornamentais, também pode lucrar com os dotes artísticos do pavão. A beleza do pavão é tanta que eles são requisitados até pelo mercado publicitário. Esse pavão albino aqui, dias atrás, saiu do viveiro e foi fazer uma sessão de fotos na cidade. Imagina só! A beleza do pavão é uma sessão de fotos na cidade.